O que é o Jorge? Os touros? Falou pessoal, o Jorge e alguém mais que está com medo dos touros aí, né Jorge? Esse é o gay e não vou contar quem é eu. Dois de vermelho né vomita. Tem umas vaquinhas meio bravas ali. Estão parecendo toureiros de vermelho. Tu com o casaco do Flamengo aí também. Não, 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 ele pegou pesado. Não, não, não. Ô vomita, não sabe brincar, bora caralho. Não entende, cara. Vamos lá pessoal, vamos pescar. Já passei a boca brava ali, o Jorge não quis fazer. Eu queria fazer um vídeo com o Jorge ali, ele correndo dos bois. Mas ele não topou, não sei porquê. Não, né? Não sei porquê que o Jorge não topou. Ele disse que era pra mim, mas alguém tem que ficar gravando, né pessoal? Só que não, né pessoal? Deixa o comentário aí pessoal. Ô pessoal, o Valmir falou que hoje tá com calor. Ele vai entrar na água hoje pra dar uma refrescada que tá quente. Meu Deus do céu. Deixa o comentário aí embaixo pessoal. A próxima vez nós fazemos um vídeo com os bois aí com o Jorge aí. Quem quiser deixa o comentário aí embaixo aí. Não, né? Bom pessoal, vamos pescar aí no Rio Tijuca, né Jorge? Ele ainda vale do Rio Tijuca, né? Exatamente. Vamos dar uma pescadinha aí, ver se peguemos uns bagger ou outros peixinhos aí. Porque agora no frio galera, ó. É isso ali só que a gente vai atrás, só dos bagger, ok? É. Vamos tentar um outro peixe também. Até porque eu também, né? Vomitou. É. Nosso amigo aí foi pescar no mar essa semana aí, semana passada. Virou o caiaque, ela perdeu tudo as iscas dele. Mas o importante é que eles aí são aí pescando comigo de novo galera, ó. Não dá pra desistir, sabe? Por causa de um caiaque virado e perder as iscas, sabe né Jorge? As iscas a gente vai recuperar de novo pessoal. O prejuízo foi mínimo, só uns mil e alguma coisa. É. Mas é isso aí, isso aí acontece mesmo. É isso aí, Vomit. Isso aí é aprendizado, né cara? É. A gente aprende de uma maneira mais dolorida, mas a gente aprende, né Jorge? É verdade. O importante é não deixar a pescarinha morrer, Vomit. Não, não dá não. Não dá pra deixar de pescar e fazer esse nosso pessoal aí, dar risada, se divertir aí, curtindo as pescarias com peixe que nós fizemos sempre, né Jorge? É verdade. Pessoal, só tem uma coisa boa de eu ter perdido em minhas iscas. É que eu não corro o risco de ir tomar banho, né? Porque o anzalho chumbalha é baratinho, a gente arrebenta e bota outra. Vou virar aqui pra vocês verem galera, uma coisinha aqui. Olha aí galera, não sei porque que o Jorge tá com medo dessas vaquinhas aí, ó. Olha lá, ó. Aqui é pra debaixo que é o rio, galera. Olha assim, ó. Se o Jorge tocar e correr das vacas, não dá nem pra descer, ó. Né? Sai daí. Vai ali do cara. Vai embora. Viu por que que o Jorge tem medo dessas vaquinhas aí, galera? Olha lá onde o Jorge tá, ó. Olha lá, ó. O Jorge tá quase dentro do rio já. Sai por causa dessas vaquinhas aí. Vai ali galera. Tá lá de novo, Jorge. Depois de quase ter levado minha vara pra árvore agora. Tá lá. Tá lá. Amém. 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 Mas não foi esse que puxou minha vara pra água, Valmir. Não, se tem esse, tem o pai dele lá também, né? Não foi esse aqui, Valmir. Não foi esse. Mas o importante, Jorge, que o primeiro já saiu. No bigodinho, Valmir. Cantinho da boca. Cantinho do bigode. Olha aí, galera. Deixa eu soltar aqui a carretinha. Olha aí. Baita bagrão aí, ó. Ó. Bigodinho de gato pegou ele, ó. Pegou na gata. Olha aí. Rapaz. É isso aí. Vai pra vida, né, Jorge? Pra vida do pescador. Tchau. 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 é o filhotinho filhotinho daquele lá que tu pegou jorge ó aí ó mandizinho um chorãozinho alguém já andou pegando ele tá com o ferrão quebrado é o nemo aí ó tá com o ferrãozinho quebrado já é pelo menos uma peguei pessoal um bebezinho tá valendo um bar de branco olha o tamanho do bicho cara olha só que cagada pessoal olha só o tamanho do bicho aí essa aí jorge eu achei que era roubado porque ele pegou aqui perto do capim ele pegou na passado e aí olha só pessoal o tamanho do bairro aí pessoal eu vinha puxando de lá que eu não peguei nada vinha puxando até que ele pegou aqui na beirada com a isca andando ve se pode olha o tamanho do bicho olha só parece um tubarãozinho né pessoal olha o cara dele isso aí depois do daquele filhotinho deu um pouquinho maior né Jorge com certeza vamos lá vamos tentar pegar mais pegar mais um pra saideira Jorge pegar mais um pra saideira pegar mais um pra saideira olha só esse aqui não é chorão galera esse aqui é um jundinha mesmo só pra saideira olha só vai 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 é mais uma pescaria que se foi galera né Jorge opa mais uma que se foi só que agora tem um problema né Jorge é a saída né agora assim que eu mantei minha entrada tem a saída é provavelmente as vacas não estão aqui mas estou esperando o Jorge lá no portão da frente o Jorge o Jorge nem tá com frio não não só um pouquinho é dois moletons três touca quatro meia e duas calças é mas pra vocês verem o frio que tá aí galera é isso aí pessoal até a próxima hein tchau tchau tchau